A expectativa é enorme, a demanda estava muito represada, então a gente está atendendo muita prefeitura, muito secretário de agricultura. Ontem a gente atendeu cerca de 60 prefeituras, hoje a expectativa é atender ainda mais, porque a ansiedade para a gente executar e apoiar o nosso agricultor familiar está muito alta e a gente está tentando dar conta aqui de todo mundo. Música